O sucesso do seu chefe e o sucesso dos seus sonhos. Nossa Tati, por que que você mandou uma dessa agora? Não faz sentido nenhum essa reflexão. Calma que eu vou explicar para você onde eu quero chegar. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente acredita que a gente está trabalhando para o sucesso de alguém. Faz sentido? E quase sempre a gente está trabalhando para o sucesso de quem é esse alguém? O seu chefe. Às vezes o chefe, o dono da empresa, o líder, aquela pessoa que você tem mais proximidade e que geralmente está lá no altão, bem distante de você. Então você acha que você acorda todos os dias para poder trabalhar para o sucesso daquela pessoa? Você acha que você gasta meses e meses, às vezes anos e anos para trabalhar para o sucesso daquela pessoa? Hoje eu te convido a pensar numa coisa de um pouquinho diferente. E se você invertesse um pouco a ótica e percebesse que o seu chefe também trabalha para poder realizar um pouquinho dos seus sonhos? Sabe por quê? Porque não existe nenhum motivo de nós trabalharmos juntos, reunidos, para poder realizar os sonhos de outras pessoas. Tati, na sua opinião, por que as empresas existem? Na minha opinião, as empresas existem para realizar sonhos. Sonhos de quem? Sonho do chefe, sonho do empregado, sonho de estagiário, sonho do cliente, sonho do fornecedor, sonho do governo, sonho de todo mundo. Senão, aquele lugar não funciona se ele não estiver realmente programado para poder realizar os sonhos de todas essas pessoas. Eu queria que a partir de agora você fizesse um experimento. Todo dia de manhã, quando você acordar, você pensar que você está indo trabalhar para você realizar um pouquinho mais do seu sonho. Estando, estando um pouquinho mais perto daquilo que você deseja e usando o seu chefe como a ponte para tudo isso. O seu chefe se torna realmente a pessoa que trabalha para você realizar o seu sonho. Se você mudar essa forma de olhar o seu trabalho, eu tenho certeza que até olhar diferente o seu chefe, você vai começar a olhar diferente. Tem gente que acha que quando o chefe está com muito sucesso, quer dizer que esse chefe está explorando muito a equipe. Eu, Tati, prefiro entender que quando um chefe está com muito sucesso, quer dizer que ele ajudou muita gente abaixo dele para ele poder chegar onde ele gostaria. Porque ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Faça suas alianças de uma forma positiva para que realmente você possa compreender que o seu trabalho precisa ser a ponte que leva você a realizar todos os seus sonhos. Espero que tenha feito sentido essa dica. Nos vemos no próximo Emprego em Pauta. Tchau, tchau.